bom olá pessoal bem vindo eu sou dan robinson de manada já deixa aquele like no vídeo se puder compartilhar com os amigos se inscrever deixar o like será muito de boa ajuda hoje vou falar um pouquinho sobre essa arma que chegou né a celtra prime rapaz é uma arma que eu jogo muito com ela gosto dessa arma aqui tá com a celtrinha aqui a celtrinha normal e tem a celtrinha prime aonde você pega a celtra normal antes de manada né a celtra normal você vai trocar aqui ó como tem a praia vai estar todo mundo jogando com a praia mas pra subir maestria tá você fazer a missãozinha aqui ó em urano tá missãozinha ur tá tem um infestado que ele tem a chance de tanto cair a carius também como cair a nossa celtra normal belezinha eu sou o bp dela show então vou mostrar aqui né a onde você farma também né vamos lá como você farma a nossa a celtra prime vamos ver aqui no universo tá aqui em relíquias e vou colocar nossa a celtra a celtra tá ela é composta de três quatro relíquias a gente tem a lite tem a meso tem anel e tem a axe tá aonde que eu farmo isso aqui gente ó pode perceber aqui que ela coloca aqui em void também no void rap também aqui ó a lite a meso vai ser também em void ó void uco tá e também temos aqui a nossa relíquia anel também ó voz de uco tá ea nossa a nossa axe eu tô falando aqui ó em lua lua apolo aqui em baixo aqui do apolo ó bem sim mas lua apolo porque vou mostrar porque porque essas missões são mais fáceis e vamos ver aqui ó a aqui na missão de voz a gente você tem tanto aqui em ane também não ou foi em void se tem rap e também tem uco são essas capturas então você faz rapidinho missão se tiver um kong ou um gauss que for só em um minutinho faz jogo solo tá e aqui na lua é missãozinho que se em grupo aqui em apolo de diferença você consegue pegar pelo menos aqui ó dá pra você pegar aqui ó em 40 minutos quando eu te pego umas 10 ele casacos belezinha então feito isso pela farmor tá acho que outras partes com a nossa celtra é quatro partes lá a celtra tá ela tem aqui ó um cano um receptor e também uma coronha tá aí também vão ser as partes douradas acho que você é muito difícil ou não é a celtra a celtra tá a lite a o bp dela é bronze fácil pegar aqui a celtra é prata vendo aqui ó incomum a mesmo isso aí que já é ó dourado aqui você deixar adiante a gente aqui eu colocaria cinco terças de void e aqui eu colocaria também aqui em cima tá para ter mais chance de dourar tá então você vai a centra de void aqui e a axe dela também é dourado em cara então temos dois dourado aqui tem essa parte aqui da celtra é dourado tá então você vai ter uma radiante para ter mais chance tá pode colocar sem mas mais chance aqui e anel pelo menos contrato de void tá motor apetezinha abre em grupo belezinha bom qualquer vídeo que eu montei aqui um pouquinho sobre essa arma que acho interessante vamos lá acertinha prime certo que ela que é interessante dela gente ó e fez seus inimigos com uma velocidade letal a velocidade de recarga dessa arma aumenta ao aumenta durante a corrida sendo ainda mais rápido quando usada pelo gauss tá então a máquina arma feito o gauss aqui ó tem uma bilhinha padrão tá é uma bilhinha que está usando na minha conta principal mas com a minha celta normalzinha também não tem nada especial o que acontece gente ela tem o legal da celta também aqui ó ela tem ataque radial também tá então além do dano que está dando direto da arma tem aquelas minas explosões são tipo são mísseis é então tem umas pequenas explosões ali e também vai estar causando um dano tá então aqui porque o que ó o tiro múltiplo né é uma arma que consome bastante munição tá então para você não ficar sem munição usa aqui ó tá esse é esse modo aqui converterá 50 por cento de coletáveis de munição secundária para munição para sua arma tá também tem a versão dela prime quer ver chocolate aqui ó tem a versão dela pra mim aqui ó aqui ó no caso esse mod prime a diferença tá vendo ó esse vai converter 50 por cento esse é converter 92 por cento tá aí eu coloquei aqui o seu efeito aqui também se quiser tá pode estar usando é que assim tem uma facção são ótimos mas eu esqueço de trocar tá vai perceber aqui ó nos prime menor tem conta infestado conta com os contas os corrompidos e assim vai tá mas para fazer missão zinha aleatória para abrir relíquias as coisas para ficar trocando de modos é legal aqui que é legal gente ela tem bastante dando crítica também então esse modo aqui além ele fala ele abaixar o caderno de tiro né porque acontece quanto mais caderno de tiro né mais dano você dá mais você gasta mais munição aqui ela tem uma compensação ela aumenta a chance crítica e tira um pouquinho na caderno de tiro eu gostei de jogar dessa maneira tá mas pode mudar é toda a vida só uma referência você tem uma idéia tá então aqui ó tiro múltiplo e também tiro múltiplo mas só que interessante ó 10 por cento de chances de aprimorar os centros críticos com armas primárias belezinha já tem já acima de 100 ó já tem como dar dano vermelho tá aí ó valores acima de 100 podem gerar centros críticos elevados laranja e valores acima de 200 por cento pode gerar centros críticos ultra que são vermelhos tá que já tá bacaninha aqui aí tem mais aqui dando crítico nossa minha aqui aí tem o hunter munition também tem por cento de chance de aprimorar chances né de aplicar corte no aceto crítico legal que tá aí eu coloquei aqui ó aqui montei uma bilhizinha de viral tá pra perceber que está aqui ó com uma ligue malignante force né que dá toques mais porcentagem de status e aqui nosso rami house né que dá gelo também o status era pequenininho tá gente show aí eu tenho a bilhizinha eu com riven tá mas eu já quebra o galho né rebenta tudo que eu tinha ido horrível tá bom ó tá com glacial e aí vai tá mais velho começa com padrãozinha aqui é o vídeo já estava contando no vídeo que já vai estar fazendo o aço dos de aço tá que tem aqui tem gente aqui dá para substituir também tá você pode fazer dois testes você pode usar tanto desigualvenizado certo aqui ó para perceber o status dela não é tão mas ela tem o que aqui né ela vai ter o corrosivo vai ter aqui um um também o o corrosivo e tendo radial mais alguns elementos não é não perfurante cortante e assim vai tá para missãozinha curta eu tô gostando de usar custo aqui no gelo porque que o gelo faz só que interessante ó no gelo glacial tá altamente eficaz contra escudos corpos modernamente eficaz contra tendões infestados e amaduras de liga guirinir com múltiplos acúmulos o efeito status graciel fará com que os inimigos se movam e ataquem até o momento por cima do outro por cento mais lentamente e recebam até 50 por cento mais dano crítico por tempo temporariamente tá lá vai ter o acólito na missão em si o pf e o acólico toma muito dano de toxo com corrosivo essas coisas mata bem rápido ele tá que eu fiz aqui na família zinha tá então aqui se ganha e também que você pode usar também esse arcano aqui que é muito bom ó que ao matar 30 por cento de dano durante quatro segundos é legal belezinha que que eu estou usando aqui todos os anos inários tá ainda está com tudo de armadura não tem nada que vai influenciar no dano direto tá até na sentinela aqui só pôs o nautilus para juntar os bichos que era bacana que ele vai ter um mod aqui no nautilus ó uma build que é essa aqui ó nautilus só com que os inimigos dentro de 30 metros do seu alvo se agrupem legalzinho com o sacário tem a nossa a celta tem o dano né dos vizinhos e tem a explosão zinha isso acaba dando dano nos inimigos também show feito isso só mostrar rapidinho a nossa vida de nossos cenários tá tá queimodizinho aqui ó os arcanos fragmentos eu sei que se chama de arcano fragmento arconte tá fragmento arconte tá nossos fragmentos arconte dá uma mais amadura então vou mostrar uma bíblia rapidinha marota no cenário lembrando é que o inaros aí vai tá tendo aí um rio orque cara é falando rio orque tá já solteia essa semana aqui é todo dia a gente vai soltear o inaros pra mim tá mas algumas coisinhas após 18 horas soltei sempre às 11 da noite tá então já ter durante dez dias soltei nosso cenários prime é o meu favorito né agora tem um rio que eu vou gostar tá bom que vai vir de bom aí que eu fiz a ele tá o nariz não tem escudo tá então é pura vida então eu taquei aqui a armadura nele já organiza fragmentos tá porque um grace quando receber dano também vai você bebida guarda também aqui ó ao receber dano 15% de chance mais de armadura e assim vai mas essa bilhãozinha eu tirei o 2 tudo bem que pode ser até outra outra tá gente que o inaros aqui o que mais isso aqui é uma bíblia de mesa que meio que isso aqui viu e aí o 2 o gloom que vai fazer o que pode ser mais lento ainda e vai dar vida pra mim show feito isso eu coloquei modzinho para dar vida vida armadura vendo aqui ó vida armadura aí o trio zinho aqui né vitalidade armadura e tem se foi aqui gente mais para dar forcinha aqui ó tá vendo aqui embaixo ó o intensify vai dar um pouco de força ó nossos inimigos aqui ó com o gloom vai dar 60% de lentidão para eles tá e aí coloquei aqui ó nosso modzinho para dar mais vida tá e aqui o também o cão de carapace esses mod aqui gente pega lá em demos tá aqui me dá mais armadura e mais vida também show o roniguard gente que eu tô levando porque a comissãozinha de sobrevivência para quando você for feito status dá um toquezinho no shift para quem é pc ele é um rolamento e ó ao se esquivar se tornará se tornará invulnerável durante três segundos removerá todos os efeitos de status existentes sete segundos e tempo recarga de cada sete segundos para dar um toque no shift belezinha então vamos lá fazer essa missão vinha aqui tá isso aqui não é necessário é só mais luxo tá então isso aqui se tiver por se não tiver também não faz diferença para você tá não missãozinha assim de aqui acho que dá ficar missãozinha de meia horinha né meia horinha aqui tá a gente para liberar o percurso de aço uma dica tá clica aqui em cima tá como funciona o percurso de aço todos os planetas tem que fazer todas as missões todos os planetas mais algumas jornadas tem liberar a zariman tem liberar também aqui em demos sussurros nas paredes tá clica vai aparecer para você se alerta aqui ó tá clica aqui em cima e ele mostra do lado eu já liberei você clicar aqui vai mostrar aí o que falta para você tá clicou aqui ele mostra falta fazer jornada falta fazer quais são os mapas só clicar aqui tá ele mostra no cantinho aqui como eu não tenho já fiz tudo não aparece pra mim belezinha então vamos lá aqui tá vamos aqui em void mesmo são sobrevivência lembrando que os inimigos vão estar com armadura ó 250 de armadura escudo e vida tá o nível deles é 100 mais tá só que legal que cai também não só chance de recurso e chance de cair em mods belezinha então vamos aqui em ano e uma sobrevênciazinha de vou ficar aqui cinco minutinhos só beleza a essa outra é boa gente talvez a missões sabe sonhos tiros rápida você vai falar de relíquia cara é muito bom isso aqui essa trinha é a filtrinha né e eu tô usando os óculos né tem jeito até consigo ler normal tá gente sem óculos mas o que acontece o anifo ouro 15 sobrevivência de boca tá escrito aqui só que com o tempo minha vida tá ficando muito cansada passando muitas horas no computador tá conseguindo dar uma embaçadinha nos olhos é então você que tem que ter uma dor de cabeça boba cara do nada sabe assim depois faz muito tempo no pc fui no curista aí ele olhou tal foi isso tá com um grau e meio só pra perto acabou minha dor de cabeça então você que eu força a vista né pra ficar jogando se cuida tá tem umas lentes que tiram azul uma coisa assim que o pessoal falou é interessante tá vamos lá bom vamos meter bala aqui tá nossa celtrinha ali ó pode perceber ó ó que legal ó tá lembra né quanto mais longe eu tiver aqui melhor para matar os bichos ó tá lá ó certo com um bluzinho aqui que eu posso fazer dá um toquezinho shift ó e olha lá em cima também não eu fico invulnerável dando três segundos isso aqui eu vou mais tiver um algum inimigo me dando dano de algum status né ó tô lá lembra mais longe melhor para matar os bichos tá lá tá bom lá um pouco mais longe do bichinho olá dano área tá ali ó e o grum como eles ficam um pouco mais longe de mim ó tá vendo então fica até melhor para eu voltar com a celtrinha também ó se o bicho pegar aqui ó lembra nosso 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 não tiver juntar os bichos tá também se juntou um bicho a gente já junta de vez toda você pode estar trocando também para outros 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 sentinelas assim pode pôr aqui a nobatismita tem uma darja que também vai dar dano crítico para o local só você usar o bicho vai ficar assim me eu tinha não a minha vida aí e aí a base assim ó com todos os tipos tem aqui 1 eu sei lá É que tá difícil pra vocês aí, hein? Ó, olha, já são íntimos ali, ó, olha, ó. Vamos lá, ó, tá vendo? Eu não tô usando o rolinguade, eu já tô dando um pouquinho. Vai lá, ó. Aí, ó. Meu, quando tem muito bicho, ótimo, tá vendo? Dá uma tirinha assim, ó. Nem menos pode ter saqueado em outro mod galvanizado da gente. E lembrando, né, que era a mão do Gauss, né, correndo. Ah, o bichinho foi melhor ainda, né, ó. Um pouco mais distante aqui, ó. Show, né? Pode perceber ali, ó, o sistema de live support, tá vendo? Tá mantendo ali por 20%, 93%, tá vendo? Com 5 minutinhos, né, o nosso acólico vai aparecer. Aí que eu vou fazer com o acólico vim, gente, ó. Eu vou fazer o quê? Vou dar um pouquinho no shift pra ficar invulnerável e meter bala nele, né? Vamos ver se ele vai conseguir matar. Porque aí tem uns acólicos que são meio de traíra, viu? Tem uns bichinho que bate feio aqui, ó. Eu não sei se aqui esse lugar seria bom ficar, mas... Então, digamos que aqui é uma missãozinha rápida e tal. Ó, lembrando, né, você pode até melhorar aí, gente, tá? Você viu que eu tô usando o nosso Inaros só aura da vida. Você pode também melhorar essas auras também. Lembrando que build, tudo aqui é uma sugestão, tá? Você pode estar de acordo com seus mods também. E aí eu gosto de usar o Inaros aqui, porque ele não tem muita influência, né? Ó, posso apertar o 4 segurado e o Inaros também, ó. Pra usar uma habilidade dele, ó. Vai ter o bichinho aqui, ó. E pode perceber uma coisinha também interessante, gente, ó. Tá vendo, ó. Como aquele mod converte as munições, ó. Eu não... Ele pode perceber que quase nunca eu fico sem munição, tá vendo, ó. Raramente, ó, né? É. Tá bom, cadê, esse tiro legalzinho. Tá, ó. Tá, mata o bicho, aqui, ó. Talvez quando dá uns críticos vermelhos, né? Do nada, né? Ó. Aí também, aquele mod que coloquei o Prime de gelo, tá? Pode estar substituído pro outro mod também, tá? Lembrando assim, se você não tem os mods, Substrui outros que você tem, tá? Pra ter uma ideia só de dano. E nem toda... Assim, a build ia ser uma referência, então não é uma build perfeita. Então você pode mudar... De acordo com a sua jogabilidade, né? Tem pessoas que gostam de jogar com mais cadência de tiro, entendeu? No meu caso, jogo com menos, e aí a gente vai, tá? Deixa eu pegar a gente, tá vendo aí? Deixa eu pegar um pouquinho aqui de... Ó, tá vindo a coisa. Ih, deixa eu ter segurado aqui, né? Ah, deixa eu ir pra cá. Espera aí, oita. Sai da frente, filho. Ai, o que aconteceu aqui? Travou. Vamo lá. Vamos ver a tempo. Vou dar um toquezinho no shift. Ó lá. Deu um toque, como você vai matar ele? Cadê ele? Tá ali no meio do rolo todo. Foi? Foi? Olha, ele já ficou vulnerável de novo. Cadê você? Foi? 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 O bom que o shift aqui, ó, deu um toquezinho, nossa, acabou o lag suporte caindo ali. Vamos fazer ação aqui, ó. Tá vendo, gente? Então, deu pra gente fazer aqui, matar o lag suporte boa, né? Fica só esperto com ele, quando ele vir, você dá um toque no shift. Belezinha? Vou pegar o lag suporte aqui, só pra... A gente tá indo embora. Tá, então fica aqui, ó. Eu acho que dá pra ficar uma meia horinha. Já não fiz um teste ainda, mas... Pela potência da Celtri aqui. Meia horinha, você fica aqui de boa, tá? Só tomar cuidado com o acólito, porque tem os acólitos de vent, tira tudo, né? Que você tem de habilidade. Aí, no caso, nossos inaros, como ele é francudo, né? Então, o bichão aqui, mesmo com pouca habilidade, ele... Tirando a habilidade, ele consegue fazer de boa. Show? Olha lá, vamos fazer a ação aqui. Aí, vou mostrar aqui uma outra sugestão de modzinha aqui, no finalzinho. Pra vocês verem aqui, ó. Tá? Então, dá pra você fazer aí, uma, rapaz, uma mudança na build, deixar legalzinha. Dá pra fazer as missõezinhas do aço de boa. Aqui, ó. No caso, esse de aço, tá? Só cai duas, porque eu tô sem bônus nenhum. Mas, se tiver com bônus, cai quatro. Se você levar o Cavatismita, também é interessante. Vai dar uma meada aí. Espero que eu tenha um Nerf modzinho dele, né? Nos Cavatismita aí. Show? Ó. Tá? E pega uns itens que precisavam de Argonha também, tudo aqui, tá? Então, é o seguinte. No finalzinho da build aqui... Deixa eu mostrar aqui o que você pode fazer, aqui, ó. Depois, gente, você pode testar, tá? Aqui, ó. Deixa eu pegar aqui a última build. Essa aqui, tá? Como eu falei. Essa missãozinha casual. Eu acho que dá pra fazer um pouquinho no aço, mas não é a mesma coisa, tá? Mas dá pra brincar. E aqui, que você pode brincar aqui com três tipos de mods, ó. Você pode usar tanto esse aqui. Ó. Com dano crit, chance e status. Pra você achar interessante. Belezinha? Tá? Você pode também usar o governizado. Certo? E você pode usar usando o de gelo aqui, também. Show? E aí vai o seu critério. Você faz um testezinho aí. Falou, gente? Espero que você gostasse do vídeo. Um bom farm da Celtrinha aí, que é uma das minhas armas preferidas. E eu jogo bastante com ela. Principalmente pra abrir relíquia. Falou? Deixa o claro aqui no vídeo. E, ah, mais uma coisinha, né? Se você ficou até aqui, muito obrigado. Por ter ficado até o finalzinho do vídeo, né? Então, lembrando que nossas lives acontecem a partir de 18 horas. De segunda a sexta. Mas com vários sábados, vários domingos. E também eu faço live quase todos os dias, por enquanto. Mas, com certeza, de 18 às 23 horas, tô fazendo live aí na Twitch. Seja bem-vindo. Tem clã, tem sorteio. Tira dúvida, joga junto. E essa é a nossa videozinha. Nossa Celtrinha. Deixa ela aqui no vídeo. Até mais. Valeu. Tchau. E, ó. Se é com dor de cabeça, usa óculos, hein? Não tem jeito, não. Deu dor de cabeça. Tá me bastando a vista. Vai ter que usar óculos, rapaz. É, depois dos 20 anos. Você usa óculos. Fazer o quê? Até mais. Tchau.